Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Manasiganga Manasiganga é um lago que fica em Govardhan. Este lago é o mais sagrado entre todos os kundas e está situado no coração da cidade de Govardhan. Dizem que as águas de Manasiganga não são diferentes do próprio Ganges. Na verdade é considerado ainda mais auspicioso. Aquele que se banha no rio Ganges é purificado de todos os pecados. Mas aquele que se banha no Manasiganga não é apenas purificado dos pecados, mas também alcançará Prima Bhakti, ou seja, amor puro pela divindade. A plataforma mais elevada de pura devoção amorosa a Krishna. E como surgiu Manasiganga? Uma vez, um demônio enviado por Kansa para matar Krishna assumiu a forma de um bezerro e se escondeu entre os rebanhos de gado de Krishna. Quando Krishna percebeu isso, ele foi ali e matou aquele demônio. Mas porque ele havia matado o demônio, que estava na forma de um bezerro, os vaquerinhos se recusaram a brincar com Krishna, achando que ele havia cometido uma grande ofensa. E pediram a Krishna que se banhasse no rio Ganges para se purificar. Não querendo deixar Vraja, Krishna meditou no rio Ganges dentro de sua mente, Manasiganga. E ela se manifestou diante dele na forma de Manasiganga. A própria deusa Ganga criou aquele lago. Então Krishna tomou banho em suas águas, para o deleite de seus amiguinhos, os vaquerinhos. Posteriormente, Krishna revelou aos moradores de Vrindavana que Manasiganga, situado em Govardhana, não é diferente do rio Ganges. Krishna contou o seguinte. Certa vez, Garuda estava passando com uma cobra em suas garras e estava voando sobre o Ganga. Quando acidentalmente, a cauda da cobra tocou a água do Ganga. E aquela cobra, imediatamente, se transformou em um ser muito belo. Um ser da morada espiritual, vai e conta. Espantado, Garuda então colocou aquele ser divino em suas costas e o levou para o mundo espiritual. Ouvindo esse passatempo, Nanda Maharaj e os outros desejaram ir ao rio Ganges e tomar banho nele. Mas Krishna os deteve e explicou que todos os lugares sagrados residiam em Vrindavana. Portanto, não havia necessidade de sair de Vrindavana. Ele os levou para Manasiganga. E quando eles chegaram ali, a própria Mãe Ganga apareceu pessoalmente sentada em um crocodilo. Quando os Vajavases viram o rio Ganges personificado a Mãe Ganga, eles ofereceram reverências a ela. Nanda Maharaj e os outros então tomaram banho naquele local sagrado chamado Manasiganga. Esse incidente ocorreu no dia de Ejwali. E ainda é comemorado, nesse local, uma oferta de lamparinas ao Manasiganga. Nesse exato dia. Nesse exato dia.